Tá na hora da nossa agenda cultural de hoje. Já sabe o que vai fazer no final de semana, além de votar? Conta aí, Manoel. E o fim de semana chegou, né? Aquele momento pra você brincar com o seu sobrinho, lá vem Neme. Quer ficar por dentro de boas dicas pro seu fim de semana? Fica com a gente. Puxa a vinheta. Gente, hoje é sexta-feira 13. E nada melhor do que passar um meijinho na pedreira Paulo Leminski. É a noite do terror do planeta Brasil. A noite do terror ao vivo vai exibir às sete e meia da noite o sucesso O Estranho Mundo de Jack, que é o rei das abóboras em Halloween Town, uma cidade onde todos os moradores têm a função de assustar os humanos durante a festa do Dia das Bruxas. Jack é bom nisso, mas não vê mais graça em seu trabalho um dia. Ele entra numa floresta onde todas as árvores são portas pra reinos que servem a alguma festividade dos humanos. E é aí que ele entra no reino do Natal. A exibição acontece às sete e meia da noite. E tem mais terror hoje, e é um clássico. Sexta-feira 13, capítulo final. Lembra dele? Após ser morto e levado para um necrotério, Jason ressuscita e começa mais uma interminável trilha de matança. A exibição acontece às dez e meia da noite, e o show é completo, viu? Tem até atores fantasiados pra dar sustos na plateia. E será que tem lives nesse fim de semana? Tem sim, anota aí. Neste sábado, essa é pra você que gosta de música de primeira qualidade. Rodrigo Veloso se reúne com Benito de Paula às cinco da tarde para uma apresentação que vai acontecer no Instagram dos dois. E tem o melhor do rock também. Se prepara porque o som é de respeito. Uma das bandas mais conhecidas do mundo, Metallica. A apresentação acontece às sete da noite no site oficial da banda. E essa apresentação vai ser imperdível. E pra terminar o fim de semana, bem relax, nada como um bom reggae, né? O Grupo Mato Seco se apresenta no YouTube às nove horas da noite, no Domingão. E é como eu sempre digo aqui, a gente dá as dicas, mas quem faz a diversão é você. E aí, qual é a boa do seu fim de semana, hein?